A Crença de Que Devemos Buscar o Autoconhecimento Possamos fazer o discernimento justo sobre aquilo que é real, separando-o do irreal e assim, purificando nossas existências, alcançarmos a felicidade. De fato, se olharmos mais profundamente, compreenderemos que a felicidade não é produto do autoconhecimento. Autoconhecimento é felicidade. Apresentamos então uma pequena reflexão sobre o assunto. A felicidade do autoconhecimento. Swami Vidya Aranya, com grande eloquência, termina sua famosa obra Panchadasi, no capítulo 15, dos versos 41 a 64. Uma pessoa liberada está consciente da diferença entre sua vida anterior e sua vida atual. Ele ou ela pensa. Deixe os sansaris perseguir objetos. Eu sou a plenitude em si. O que há para ganhar neste mundo? Deixe os tipos espirituais buscarem estados elevados de consciência. Eu permeio todos os estados. Eu não sou nem alto, nem baixo. Que aqueles que são qualificados ensinem o Vedanta. Eu não ensino, porque não sou um praticante. Mas posso ensinar, porque eu sou. E tudo é possível para mim. Não tenho vontade de dormir, pedir esmolas ou me purificar. A água da miragem não molha a areia do deserto. Nem as ações e as opiniões dos outros me afetam. Deixe os inquiridores ouvirem o Vedanta. Eu tenho autoconhecimento. Por que escutar novamente? Mas, por que eu não deveria ouvir novamente? Porque o Vedanta é ainda mais bonito quando se sabe quem é. Eu não medito, mas posso meditar se quiser. Eu sou meditação em si. A meditação é para fazedores. Embora eu não esteja sujeito à ignorância, eu me comporto como se eu fosse ignorante, devido ao meu karma frutificante. Todos os assuntos mundanos terminam quando o karma frutificante é exaurido. Se não estiver esgotado, milhares de meditações não o removerão. Para acabar com o karma, pergunte o quanto quiser. Mas é uma perda de tempo, porque o karma é inofensivo. Não tem nada a ver comigo. Eu não estou distraído. Então, eu não preciso de samadhi. Tanto a distração quanto o samadhi são apenas estados mentais. Eu sou a experiência de tudo no universo. Não há experiências especiais para mim. Eu obtive tudo o que deve ser obtido. E fiz tudo o que deve ser feito. Este é o meu conhecimento inabalável. Eu sou sem associação. Nem o fazedor, nem o desfrutador. Eu não estou preocupado em fazer bom ou mal karma de acordo com os códigos sociais ou escriturais. Mas não há mal em ajudar o mundo de acordo com as injunções das escrituras, embora não haja nada a ganhar. Que meu corpo adore a Deus, tome banho ou implore por esmolas. Deixe minha mente recitar o OM ou estudar os Upanishads. Deixe meu intelecto meditar em uma divindade ou ser fundido na felicidade da consciência, meu eu. Eu sou a testemunha de todos. Eu não faço nada e não há nada para ser feito. Abençoado sou porque meu autoconhecimento é firme. Bendito eu sou porque sou a plenitude da consciência. bem-aventurado sou eu, abençoado, porque estou livre dos sofrimentos do mundo. Bem-aventurado, eu sou abençoado, porque minha ignorância fugiu e eu não sei onde. abençoado, pois não há mais deveres a cumprir. abençoado, abençoado sou eu, pois consegui o mais alto que se pode desejar. abençoado, eu sou, pois não há nada para comparar com a minha grande felicidade. abençoado sou eu, abençoado, 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 de novo e de novo, abençoado. Maravilhoso! Oh, quão grandiosas e verdadeiras são as escrituras! Quão grande é minha professora! Quão maravilhosa é a iluminação! Quão incrível minha felicidade! Om Namo Bhagavate Shri Ramanaia como vencer seus homens orangeses vocêую a partida de Alright B Shechim para quem não éomínio como vencer sua necessidade parawhensão. E por isso,